Era pra apresenta ter a aparência de uma sacerdotisa? Não, é apenas uma aparência de um homem. Parece que a fama dessa sacerdotisa foi criada a partir da vontade, de uma parte distante da flecha de selamento que estava presa em um homem. Creio que o nome da sacerdotisa era Kikino. Kikino. Então vai você que nos trouxe aqui.